Mobilização Estadual. Programação alusiva ao dia 18 de maio em adesão do MPMT. Pelo quinto ano consecutivo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Especializada da Criança e do Adolescente, adere à campanha nacional Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, alusiva ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No decorrer do mês, várias atividades serão realizadas em todo o Estado abordando a temática. Abre aspas, estamos orientando os promotores de justiça a buscar parcerias com os órgãos municipais para a mobilização da sociedade em torno do assunto. A sugestão é que sejam realizadas audiências públicas, palestras em escolas e debates sobre a temática durante o mês de maio e, em especial, no dia 18. Fecha aspas. Ressaltou o Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado. Em Cuiabá, segundo ele, o Ministério Público, em conjunto com várias instituições, está organizando o primeiro encontro estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O evento será nos dias 26 e 27 de maio, na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do MPMT no YouTube. Estão sendo convidados para a discussão representantes das Secretarias Municipais e Estadual de Educação e Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Poder Judiciário. Entre os desafios a serem enfrentados, conforme o Procurador de Justiça, estão a elaboração e efetivação dos planos municipais de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Prado explica que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, atribui aos Conselhos de Direitos a responsabilidade pela elaboração do Plano Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, mas poucos municípios possuem esse plano. Abre aspas. A atuação deve conter, inclusive, medidas para o enfrentamento ao abuso sexual e violência contra crianças e adolescentes. Fecha aspas. Ressaltou o Procurador de Justiça. Enfrentamento. A sensibilização, alusiva ao dia 18 de maio, foi escolhida porque, nesse dia, no ano de 1973, na cidade de Vitória, Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade, que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.